A Mata Atlântica abrange cerca de 15% do território nacional, em 17 estados. É o lar de 72% dos brasileiros e concentra 70% do PIB nacional. Dela dependem serviços essenciais, como abastecimento de água, regulação do clima, agricultura, pesca, energia elétrica e turismo. Hoje, restam apenas 12% da floresta que existia originalmente. É preciso monitorar e recuperar a floresta, além de fortalecer a legislação que a protege. A agenda climática é sumamente importante para nós, como governo britânico. A gente foi ao São Vitrões de COP26, a gente tem uma parceria grande com o Brasil para melhorar o meio ambiente, para combater a mudança climática, não somente para essa geração, mas para futuras gerações. O projeto Se Ama, financiado pelo Reino Unido, pelo UKPACT, é importante para a gente, porque toca um tempo bastante interessante aqui, que é a agrofloresta. O projeto Se Ama tem o objetivo de apoiar a agrofloresta para gerar desenvolvimento territorial no Brasil, na Mata Atlântica, e também apoiar a mitigação e adaptação à mudança do clima. O Ministério do Meio Ambiente é uma grande parceria para nós, e eu agradeço muito os esforços deles para começar esse projeto piloto, que, na verdade, a gente ajudou a implementação e a expansão em diferentes partes do Brasil. Eu acho que esse projeto veio para enriquecer. Ele vai adiantar o sonho que, talvez, se nós estivéssemos sozinhos, seria muito mais demorado, mais longo. A maior dificuldade minha é essa, e o que eu falo para você, é a mão de obra. O projeto, quando chegou para a gente aqui, a gente ficou até assustado. Achei a pessoa se eu tivesse que pagar essa gente tudinho. Para mim, eu fui sorteada. Foi o meu presente de Natal. Em novembro de 2021 e janeiro de 2022, o projeto Se Ama realizou 15 oficinas sobre agroflorestas em variados municípios do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Nestas localidades, também foram implementadas 19 unidades demonstrativas de agrofloresta. O projeto tem integrado o componente GESE, desde a estruturação de sua equipe, que é composta majoritariamente por mulheres, até os três pilares de atuação, em especial, as atividades em campo, onde o contato com o público-alvo acontece de forma direta, por meio de oficinas práticas e teóricas, e a implantação de unidades demonstrativas de agrofloresta. Para saber mais sobre o projeto e para saber como você pode ajudar, acesse agroicone.com.br barra portfólio barra se ama. Siga as redes do arroba UK in Brazil para saber mais sobre os projetos do UK PACT. E aí Obrigado.